Bom, essa é a Cachoeira São Miguel, bem consta que tem uma cachoeira por aqui né, a descida deve ser ali, vamos tentar explorar a área, ver o que é que temos né, já vimos aqui cabo para ligar alguma bomba né, vou seguir aqui um pouquinho, ver se dá para ir né, estou sozinho aqui, vamos ver se não tem nenhum problema, vou tentar chegar mais perto da queda d'água, já estamos ouvindo som, barulho de cachoeira, vamos ver se tem mesmo, se é alto, se vale a pena, o acesso é meio complicado, vamos ver aqui, olha aí a Cachoeira, aproximando, Cachoeira São Miguel, vamos chegar mais perto, olha só, Cachoeira São Miguel, em Poço Fundo, vamos ver aqui, conferir a filmagem, está ok, vamos lá, GoPro, pare vídeo,